Oi, olá Tchau Sim Não Não Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada Por favor, de nada Por favor, de nada Com licença, desculpa Com licença, desculpa Oi, olá Tchau Sim Não Obrigado, obrigada Por favor, de nada Com licença, desculpa Um Uma Um Uma Dois Duas Dois Duas Três Três Quatro Quatro Cinco Cinco Seis 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 Sete 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 Um Uma Dois Duas Três Quatro Cinco Seis 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 Oito 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 Nove Nove Dez 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 Quanto 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 Conhecer alguém Conhecer alguém Conhecer alguém As férias As férias As férias O nome O nome O O Nome O nome O O nome O nome O nome O nome Quanto Conhecer alguém As férias O nome